Olá! Na nossa dica de produto de hoje nós vamos trazer para vocês uma novidade que chegou da nossa linha Corrente, que lançou mais um produto para você que gosta de artesanato. Então nós trouxemos esse cordãozinho, que é um cordão fininho de poliamida, ele é 100% poliamida, é um cordão bem delicado, ele tem um trançado perfeito, o interessante do cordão, olha só que lindo, ele é bem sedoso, ele tem um caimento, então você pode usar em várias coisas no artesanato que ele não desfia, olha que interessante, e ele vem em uma quantidade boa, é um produto que é importado do México e distribuído aqui no Brasil pela Corrente, e a gente tem vendido muito esse produto, tanto para você que gosta de fazer cordões, cinto, que usa o trançado, que as pessoas usam com macramê, algumas pessoas fazem o macramê e usam esse tipo de fio, e também você pode usar cordãozinho para óculos, pulseira, colar, e várias coisas você pode estar usando esse tipo de fio. Então esse é um produto novo que a gente trouxe para vocês, né, da Corrente, da Anchor, e que a gente tem vendido muito, porque realmente a cor é maravilhosa, além dos lisos, tem os matizados, olha só que lindo, o matizado ele vem em várias cores que você pode estar misturando, de repente você pega um liso e um matizado, faz um cordão bonito, uma pulseira bonita, então é bem interessante isso aqui. Além, né, de cordão, como a gente falou, você pode usar também no cadastro de tênis, às vezes você tem um tênis e não consegue achar aquele cordão, aquele cadastro exato, então você pode usar esse cordãozinho aqui, e você pode trançar e colocar um acabamento, né, dá tipo um nozinho também, e você pode fazer um cadastro bem de acordo, né, com o seu estilo, customizado e especialmente para você. E a gente tem vendido também para fazer pingente de seda, porque às vezes você não encontra a cor exata, então você pode usar tanto em brinco, na parte de casa também, cortina, acabamento em caixas de MDF, geralmente as pessoas colocam pingente, chaveirinho, então essa linha ela é bem interessante, é um produto muito bonito, ela tem um brilho, dá um trabalho maravilhoso essa linha aqui que a corrente trouxe para a gente. E também ela vem, esse folheto aqui, dando dicas como que você pode estar usando essa linha. Então quando você compra aqui na Selga essa linha, você pode estar levando o folheto que pode te dar sugestão, o que mais você pode fazer. Aqui ele trouxe três dicas e dando um passo a passo com o que você pode estar usando. Você pode estar trançando, fazendo os trançadinhos, aqui eles trouxeram para a gente um tear manual que você pode fazer em casa. Aqui tem um outro modelo do cadarço, como eu falei, que você pode estar usando no tênis, bem customizado, e também como que você pode fazer um compom, que é uma maneira fácil de você fazer. Então é bem interessante isso daqui. Aqui está mostrando que você pode usar no tênis, você pode fazer uma pulseira, você pode fazer um chaveiro com essa linha maravilhosa. Além dessa linha maravilhosa que a gente trouxe para vocês conhecerem, aqui na Selva a gente tem vários outros estilos de cordões. nós temos o rabo de rato de seda, nós temos o rabo de rato encerado, nós temos uma gama enorme de cores e degradê, e tem também várias espessuras que você pode estar usando o trançado. Tem os courinhos também, tem uma variedade grande de cor, então você pode passar aqui na Selva para conferir essas cores maravilhosas que a gente tem aqui, de rabo de rato, de cordão encerado, que você vai se apaixonar. E como a gente falou, aqui tem uma ideia de você fazer o tear manual, uma sugestão. Mas aqui na Selva a gente tem um produto maravilhoso que vai te auxiliar mais para você que gosta de fazer esse trançado, que é o Trança Trancinha. Ele é um aparelho, um gabarito, que vai facilitar a sua vida para você que gosta de fazer trançados. Você pode fazer, aqui tem algumas imagens, né, sugestão de que você pode usar, no celular, fazer um cordão bonito, olha só que legal, pode fazer uma pulseira, colocar numa tiara, então são várias ideias. Um chaveiro, naquela cordinha de óculos, que às vezes você não encontra para comprar, então você pode estar montando, que aqui na Selva a gente tem todos os acessórios para você fazer sua peça maravilhosa. E esse Trança Trancinha é um material que dura bastante, ele é emborrachado, aqui ele vem as marcações, olha que legal, aqui ele vem as marcações, e essa parte aqui, que parece uma florzinha, são, é aonde que você vai passar o fio. Então, aqui tem a parte onde que você vai, tá vendo? É bem flexível, aqui, é onde que você vai passar o fio. Aqui tem três gabaritos que você pode trabalhar com oito fios, com dez fios e com doze fios. E esse gabarito aqui, ele tem uma marcação, é onde que você vai começar o seu trabalho, e aqui é onde que você vai passar os fios para você fazer as suas amarrações. Aqui é o suporte, né, para você usar, você precisar de girar, tem como girar. Esse aqui é um tipo, né, esse aqui é um outro tipo de fios, para você trabalhar, aqui. E esse aqui também é o azulzinho, é outro que você encaixa aqui também, da mesma forma que eu falei. Aqui tem a parte inicial. E o interessante desse Trança Trancinha, que tanto criança, adulto, todo mundo pode usar, porque ele tem um folheto explicativo, que aqui tem o passo a passo, como que você vai fazer as suas peças trançadinhas. Então, aqui tá falando a quantidade de fios que você vai usar, qual o lugar certo, acompanhando o gabarito. Então, é bem fácil de você usar, né, e ele é bem explicativo, com certeza você vai fazer peças maravilhosas. Então, você pode aproveitar aqueles fios que você já tem em casa, também você pode vir e comprar outros fios. Lã, você pode usar até com lã, que dá para fazer tipo uma cordinha. É muito interessante. Então, vale a pena você vir aqui na Selva e conferir esse produto novo, né, que é o Trança Trancinha. E também esses cordões, né, da corrente, maravilhosos, de boa qualidade, que aqui na Selva tem. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, o Trança Trancinha, os cordões que você pode estar usando. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem aqui na Selva. Além de conhecer todos esses produtos, nós oferecemos cursos aqui para você aprender a trabalhar com bijuteria, trabalhar, né, com trançado. Vale a pena você vir conferir esse produto maravilhoso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho